Música 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 Mora na roça é assim, ó Mato pra tudo quanto é lago Olha só Muita árvore nesse lugar Música Muita árvore Muita Eu vou agora aqui, ó Entrar nesse caminho aqui Música 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 É que nós estamos fazendo os pés da casa Música Então é tudo tudo muito devagar Então é tudo muito devagar Mas eu queria fazer um videozinho pra vocês De quando a gente comprou a terrinha E como está hoje Aí eu vou mostrar pra vocês Cada espaço, tá bom? Música 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 Como é que pode fazer naquele espaço Música E esse acabando que está aqui Música Vamos ver Música 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 Aqui, nesse espaço aqui, nós vamos construir uma parede, nós vamos fazer um quarto nesse espaço aqui. Nós vamos fazer um quarto nesse espaço. Então o que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma parede aqui, só que essa casa aqui ela é de madeira. E nós vamos fazer um quarto de uma parede aqui de trailos. Essa aqui foi a etapa 1, quer dizer. Tchau. 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 Vamos começando a confecção desenhando no chão, como vai ficar nosso fogão, ali nós vamos ter um forno. Nosso forno nós vamos fazer do próprio fogão e nosso fogão vai vir até aqui. tem que dar a massa aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não sei se dá pra ver direito, mas aquilo tudo que vocês estão vendo ali, aquele espaço ali que está começando a crescer, o matinho, é tudo plantaçante, aí... Essa região toda, aqui, eu plantei, eu e meu esposo plantam milho e eu plantei feijão. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL